Olá, eu terminei o segundo livro de 2021 que é este aqui do PNLD Literário do Ensino Médio Tudo o que deixamos para trás da escritora norueguesa, eu vou falar o nome dela como se lê aqui porque eu não consegui encontrar, Maja Lunde, alguma coisa como Maia que se fala no norueguês Bom, este livro aqui, eu acho que fui eu que fiz o pedido dele quando foi feita a escolha do PNLD Literário da escola e eu achei bem interessante, ele é vencedor de um prêmio do Norwegian Booksellers de 2015 então este livro aqui é um livro de escrita feminina, uma coisa que eu queria sempre procuro ler bastante livros escritos por mulheres, a literatura feminina e também a diversificar os países de origem, eu conhecia muito pouco, acho que nunca havia lido nada da literatura norueguesa então este aqui foi bastante surpreendente o título, tudo o que deixamos para trás, eu acho que é bem diferente do título original o título original é alguma coisa sobre histórias apenas, ele não traz, eu creio que a tradução a adaptação do título ficou um pouquinho diferente bom, então este livro a gente dá para perceber sobre o que é pela capa dele que é uma colmeia e uma abelhinha morta então assim, a autora deste livro, ela fez muitas pesquisas para poder escrever sobre este tema então sobre o que é, ele é um livro que ele vai falar sobre o colapso das abelhas então em 2007, uma sigla em inglês que é CCD, que foi um colapso das abelhas, que muitas abelhas morreram e assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi porque de imediato assim, eu me lembrei de um episódio de Black Mirror que fala sobre as abelhas que muito se passa assim no futuro e que eles precisaram inventar abelhas robôs, artificiais porque, então como a gente sabe, sem as abelhas, se houver um colapso assim realmente, que não houveram mais abelhas a humanidade corre o perigo de extinção, por conta desse desequilíbrio de toda a produção de alimentos então isso que vai falar esse livro aqui esse livro, ele vai contar 3 histórias em 475 páginas eu comecei a ler no dia 5 e terminei no dia 21 do 1 demorei 16 dias para ler, então eu li bem rápido porque ele é um livro bastante fácil, uma leitura fácil apesar de ter muitas páginas e uma letra pequena mas ele rende, ele é dividido em capítulos, capítulos curtos, tem muitos diálogos enfim, ele é um livro que ele não apresenta assim, nenhuma dificuldade de linguagem ele é um livro bem fácil mesmo de ler e ele vai começar a história de, ele vai contar uma história de 3 pessoas primeiro é de uma mulher chamada Tal, que se passa em 2098 então por isso que esse livro, ele tem uma característica assim, de distopia porque a história da Tal, não as outras duas, mas a da Tal é uma história de distopia, porque ela vai envolver essa questão da militar tudo isso que a gente já sabe que envolve uma distopia, o autoritarismo e o controle, esse tipo de coisa então a Tal, ela vive numa China futurista em 2098 quando já houve um colapso total, assim, das abelhas e ela trabalha com a polinização artificial a polinização, ela tem que ser artificial então a China, ela está totalmente em decadência e ela mora num lugar pequeno ela é casada, tem um filho e o que dá a entender, assim, que a mãe dela foi levada não dá pra entender muito bem, o livro não é muito claro nesse ponto mas que assim, quando as pessoas morrem simplesmente não há velório, não há funeral simplesmente o governo desaparece com o corpo da pessoa então, o que acontece, é que um dia ela sai com o filhinho dela pra fazer um piquenique, os três saem pra um piquenique e eles vão num lugar que é meio proibido, assim e aí vai acontecer uma coisa com o filhinho dela e aí eu não vou me falar muito, porque daí ele vai ser spoiler eu não vou falar, assim, o que vai acontecer, certo? mas o mais importante é que essa história dela é uma história que vai... e essas histórias, elas vão estar um pouco interligadas porque vai ter um livro que um autor escreveu lá no passado de uma outra história do passado que a Tal vai retomar lá nesse presente que ela está então, quais são as outras duas histórias? elas são bem longos anos, assim, de distância aí nós vamos ter a história do William que é 1852, na Inglaterra e a história do George, que é em 2007 que mora em Ohio, nos Estados Unidos aí 2007, essa data escolhida porque é uma data que foi quando houve esse colapso, né? quando começou, quando eles descobriram, eu acho é essa época aqui, desse distúrbio, né? e só assim explicando, o que é esse colapso? as operárias, elas abandonam a rainha e abandonam a colmeia então, era uma coisa assim que eles não sabiam o motivo e muitos podem ser os motivos, né? a mudança climática, os pesticidas, né? a questão dos agrotóxicos que a gente está vendo principalmente no Brasil então, é um livro muito urgente um livro assim, muito... que trata de uma temática muito atual porque, como a gente tem no Brasil, por exemplo essa liberação desenfreada de agrotóxicos que isso vai ter uma consequência pode ter uma consequência assim, muito devastadora, né? no futuro e que a gente está brincando com isso, né? é... a impressão que dá assim, é que o ser humano está pouco se lixando, né? com o que pode acontecer, principalmente os governantes, né? é essa elite que detém o capital, né? então, uma outra coisa também que esse livro é bem urgente eu marquei uma frase daqui que é que muitos sinais vão sendo dados, né? como no nosso caso, por exemplo do que a gente está passando com a questão dessa pandemia e de que muitos sinais, né? foram sendo dados, assim, de que esse vírus poderia surgir em função do que o próprio ser humano está fazendo com a natureza né? bom, mas voltando aqui então o William, que é esse de 1852 vai contar a história dele ele perdeu toda a paixão pela ciência então começa com ele prostrado ele perdeu a paixão pela ciência e aí depois vai contando toda a história dele ele vai recuperar essa paixão e por essa ciência o que é a ciência? é o estudo das colmeias como poderia ser feito pra que essas colmeias pra que se puder um estudo em cima dessa questão das abelhas das colmeias e tudo mais e depois a história do George que é essa história de 2007 que vai contar a história dele de que ele vai chegar um determinado momento em que ele perde todas as colmeias e ele entra em desespero ele é um apicultor e ele perde todas as colmeias dele bom então esse livro é um livro bastante interessante como eu falei e também uma temática bastante atual e que envolveu bastante pesquisa ela coloca no final aqui os agradecimentos as pesquisas que ela fez para poder chegar a um resultado então é um livro premiado é justamente porque é um livro assim de bastante qualidade então um tipo de literatura que me surpreendeu de uma forma positiva e valeu muito a pena assim ter conhecido essa escritora norueguesa e conhecer também a literatura da Noruega que era algo assim que eu ainda não conhecia certo então fica a dica um livro que para quem estuda na escola um livro disponível na biblioteca da escola no PNLD Literário do Ensino Médio então é isso até mais tudo de bom para vocês